Música Oi gente, eu sou a Mara E eu sou a Jânia E o vídeo de hoje é testando produtinhos Da Daís Vamos preparar comidinhas Vamos viver E depois nós vamos comer E gente, para hoje Nós temos aqui essa panelinha Opa gente, de formato de cachorrinho Ai que bonitinho Tipo, se enfitar o zoião ali vai ficar muito frio Então vamos ver se não vai grudar, se vai ficar bonitinho Se vai ficar com formato de cachorrinho Se vai ficar com formato de cachorro mesmo, né E temos outros produtinhos aqui, gente Que é para você cortar a salsicha naquele formato do polvinho Sabe aquele famoso polvinho que vai na marmitinha do japonês? Vamos ver se funciona com a salsicha brasileira É, porque a salsicha brasileira é um pouco grande A salsicha do japonês, lá é pequenininha Ela é meudinha, mas vamos ver, né Então vamos começar, né Vamos, a gente começa por causa de nada Vamos começar pela salsicha É, vamos começar Pode Aí na hora que a gente for esquentar a salsicha, a gente já fritou um Isso, isso Ah, então enquanto isso, né Vamos lá lavar os nossos negacinhos Prontinho E o japonês está todos lavados Aí, gente, nós compramos lá na Dyson, né E nós pagamos R$7,99 A feita também foi R$7,99? Eu não lembro, eu acho que foi Mas eu tenho certeza que tem que fazer isso Mas a outra coisa lá é esse mesmo valor, né Aí, assim, para vocês, né Não ficarem confusos de como o que faz, né Para fazer os negocinhos Atrás fica escrito em formação em português, né, japonês? Ah, falando isso, amor Você chega mais perto, bem de pertinho A gente acha legal que eles colocam sempre instruções em português Só que, né Esse daqui vem um pouco difícil de ler Mas às vezes vem legível É, é, depende, né Então o que a gente faz? A gente chuta aqui, ó Pelo desenho, ó Dá para ver que aqui tem um polvinho Então a gente vai fazer igualzinho Que eles estão mandando aqui, ó E daí depois eles falam que tem que fritar Para ficar prontinho Esse daqui, né É o jeito de fazer o caranguejo E esses daqui É o que? É mesmo Flower É verdade Esse daqui é a flor E esse daqui é o pinguim Não, e é o pachora aqui Acho que é o cheiro da salsicha Tá deixando ele doidinho Então, gente, voltando Esse daqui é o pinguim Então vamos ver o que vai fazer, né Primeiro vamos fazer o polvinho Que então é o amarelinho Junto com o vermelhinho, né É, junto com o vermelhinho Tá, vai, Gera Começa você Então como a salsicha é grande Acho que eu corto Olha, vou cortar Ai, que medo Vou cortar aqui, ó E, gente, se vocês gostam Do tipo de vídeo Testando Cozinhas da Dash Clique bastante no joinha pra gente E aí, tá ficando no canal Isso Então, ó Eu vou pegar a parte daqui Para fazer o pezinho, né Eita Eu acho que a salsicha brasileira É mais gordinha Vai ficar um polvo gordinho Eu não sei se tá indo Vem embaixo Vire aí Então vamos tirar Tipo assim Foi, mas não foi muito Mas não é isso mais Ela tá curta Gente, esse daqui devia ter Um tamanho, né Grande, né Ô, ô, ô Dá isso Eu acho que para a salsicha brasileira Você tem que fazer uma forminha Um pouquinho maior É, eu acho que porque Olha, a salsicha tá gordinha É, tá apertada Mas vamos fazer o rostinho E todas são assim, gordinhas Eu acho que são Eu acho que são Então, gente, aqui, ó Esse daqui é a cara do caranguejinho E esse daqui é do polvinho Então vamos no polvinho Tân, 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 tân AAAAAA Rostinho, pô Que dói Que que é esse preto Que que é isso, salsicha Gente, não é que eu olhe aqui Aqui, ó Ainda tá rachando aqui Já que é apertada mesmo Será que se eu virar ela E enfiar por outro lado Ela dá certo? Mas chega a um certo tempo Aqui que ela, tipo Ela para, ó Ela entala Ela atolou E não entra mais Amoros Eu moldei a salsicha aqui, ó Pra ela ficar magrinha Vamos testar agora nela Daí você vai no pezinho Ó, daí agora ela ainda bastante, ó Pra ficar com o pezinho Daí a gente faz o rostinho Deixa eu ver qual lado tá mais bonitinho pra fazer o rosto Que é esse lá Aí, ó, assim ficou com o pezinho Mas vamos ver como fica quando fritar E eu vou fazer o rostinho aqui no meu polvinho Parece que ele tá abrindo a boquinha, né Ele parece um urso Que bonitinho, polvinhos, pronto Então agora vamos testar Qual? Caranguejo Caranguejo Ih, caranguejo tem que cortar os dois lados, será? É Mas a gente não vai ter duas pontas Então vou fazer um caranguejo gigante Ah, é verdade Ele dá pra fazer gigante Vai Tá pra fazer gigante, né Então o pezinho dele é esse daqui Nesse retinho É, nesse retinho O salsicha Olha, ele ficou com... Gente, eu não acredito Então, gente, o que que faz nesse caso? Tem alguma outra salsicha? Gente, existe salsicha mais fina? Tem Tipo, sem ser linguiça, salsicha É que eu sei que tem linguiçinha, né Olha, mas tá entrando um pouquinho, parece É Jói, a gente vai tentando aqui enfiar aos poucos Aí, aí, Jair Tá indo, Jair, tá indo Agora vamos pro outro lado Gente, não entra, olha Só entra esse tantinho aqui Então agora eu vou fazer o rostinho Ah, mas as pernas grandes Aqui A gente pode ir com a faca e terminar de cortar? Tá, mas o rostinho ficou no meio Tipo, o rosto aqui e as pernas Olha, o que importa é que o gosto não vai mudar, né Vai, Mara Deixa eu fazer a flor Vai, o próximo Vamos ver como é fazer a flor, ó Tá chorando Tem que cortar no meio, tá escrito Aí agora a gente tem que pegar... É, a parte do meio E vamos colocar aqui É, a florzinha é só fazer isso Olha, meuitinho, a florzinha é mesmo Gente, eles atolam Ai, tá entrando, né Vamos ver se atravessou Ai, gente E até aqui, Jair? Eu não sei, acho que é, né Acho que tá aqui E a bundinha Aí Uh, que legal Ah, esse aqui ficou fofinho Ah, esse aqui ficou da hora Mara, você é boa Faz você o caranguejo Porque você conseguiu colocar mais do que eu Ó, você tem que colocar aqui Aí você vai apertando aos pouquinhos Aí, ó Tá rasgando, tá rasgando, tá rasgando Vai, faz outra aqui Tem, ó Ai, tá quente essa daqui Ih, essa aqui é mais ruim de enfiar mesmo, Jair É, essa aqui foi mais fácil Ah, eu acho que essa aqui não deu Eu acho que essa aqui a gente tem que fazer É, difícil, né? É, isso não foi Vai, vamos pro último Que é o pinguim O pinguim Então, pinguim É, só pode ser que você seja cortado É que não é inteira Eu acho que pode, é, pode É, daí pega esse aqui Aí eu faço esse daqui, vai Tem que ser o tamanho que cabe aqui, né? Ah, tem que caber aqui, gente, olha Os dois são pinguim? É Mas esse aqui tá com cara de porco, não parece? Não parece a cara de porquinho? Mas tá escrito pinguim Aqui, mano Aqui, ó Tá escrito aqui pinguim E embaixo tá escrito butá Que é pinguim e porco Eu falei que parece um porco? Ai, meu Deus A gente lê as coisas pela metade, gente Preguiçosa Eu faço pinguim Tá, então eu faço porquinho Um, dois, três, e já Deixa eu arrancar esse pedacinho Olha que fofinho Olha, amor Mas, ó Pelo que eles mostram, ó Dá pra ver que o pinguim No tamanho da salsicha japonesa Ele ia cortar aqui o bracinho Olha como fica Não sei se dá pra ver bem Mas era pra ele ficar com o bracinho Então quer dizer que a salsicha do Japão Seria mais ou menos aqui, assim, ó É, lá é pequenininho É, porque aqui o bracinho não ficou como deveria ficar Aqui não tem esse tipo de salsicha Aí, tá até grande demais Também nem pensamos Porque a salsicha é completamente diferente Ó, eu vou colocar aqui Oh, não, eu cortei a cabeça Oh, vai ficar bonitinho Ah, mas você pode fazer na risca Posso fazer do outro lado também? Vou fazer do outro lado, de novo Aí fica com a cabeça dos dois lá, né Eita Acho que destruí a salsicha, hein Ixi, essa aqui acho que não deu certo Acho que eu destruí Deixa eu fazer mais um Chegamos a uma conclusão Que esse negócio é muito difícil Eu acho que só funciona Passar salsichas Não, esse negócio de fazer marmitinha fofinha A gente deixa pro dom de japoneses É, verdade Pra gente não ter muito certo, não Tem que ser passar salsichas do Japão mesmo Porque, né Olha aí Olha, tem até um xzinho do umbigo Agora vamos fritar pra ver como fica Uhum Então vamos fritar a salsichinha, amor Vou colocar um pouquinho de óleo Então vamos começar por esse polvinho Polvinho da perna comprida E esse caranguejinho E vamos colocar a florzinha também Vai, bichinhos Fiquem bonitinhos Abre as perninhas Ai, eles estão ficando com uma cor feia Tá queimando, Jill Tá queimando? Tá queimando? Mas tá no fogo baixo Amor, o Zamaru fez assim Ó, com pernona Ela cortou aqui com faca Ela fez aqui com a forminha E o resto ela cortou com faca Vamos ver como ele vai ficar E agora vamos no embalo E vamos fritar o ovo aqui na frigideira De cachorrinho Um pouquinho de óleo Fica mais saudável, né Não, mãe Agora vou fritar o ovo Meu Deus Eu acho que tem que virar, hein Tem que não O que aconteceu? Eu derramei um pouco aqui no polvo da mãe Ai, não vira comigo, por favor Eu acho que tem que virar Porque tá saindo fumaça Eu acho que tá queimando um negócio aqui Soca Nossa Meu Deus do céu Por favor, não me dê deslike Ai, eu quero botar fora Ô, mãe Mãe Tá cheirando queimado Socorro Gente, calma Eu acho que ficou muito feio Vamos fazer uma panqueca agora Vai Saiu Gente, grudou tudo esse negócio aqui Tá, fi, olha Acho que já não gostei Vamos ver qual é a panqueca Agora vamos tentar fazer uma panquequinha de banana Tá preto, mãe Primeira tentativa não deu certo Conclusão, a panela é muito fina Pronto, já fritamos, gente E olha só como que ficou Primeiro, aqui os polvinhos ficaram desse jeito aqui Tipo, esse aqui Olha, esse porquinho Acho que esse aqui É, tá bonitinho Ah, tá bonitinho, né Mais que nem, olha o caranguejo Mas a gente não entendeu Por que a cor da salte ficou assim Um pouco feia Ah, então, gente Ela não ficou bonita, né Tipo, esse aqui o polvinho nem abriu as perninhas E então, se a gente não fritasse Ele não ia abrir também, né Então, o que que tinha que fazer, né Se só esquentar de cozinha na água Ela não ia abrir as pernas E ficou desse jeito assim, ó É o pinguim E esse daqui que a gente fez sem a casquinha Horrível E aí o frito ficou assim, gente Olha, não dá pra ver nadinha Que tem um cachorro aqui, né Ah, olha Eu não ia nem falar nada que é de cachorro E aí, gente Decidiu fazer uma panqueca Só que a panqueca que a gente fez Grossa Ela ficou crua dentro E queimada em volta Tipo, queimou de queimar mesmo Ficou preto e como se saiu a fumaça No fogo baixo Aí a gente vai fazer assim, fininho Tá vendo? Mas olha Dá pra ver que tem um olhinho aqui E um olhinho aqui E a orelhinha aqui Mas tipo Olha a finura Quem come panquequinha nessa finura assim Então, gente Eu achei que essa panela aqui Essa frigidela Ela é muito fina, olha Tá vendo? Ela é tão fina Mas tão fina Que ela queima muito rápido O que você colocar aqui pra fazer Antes de cozinhar dentro É, então Se você fizer nessa grossura Que tá aqui na frigidela O dentro fica tudo cru Tá vendo? Dá pra ver que o ovo Tava até queimando aqui também, ó Ah, dá pra ver que arrancou a parte de baixo Eu até arranquei Porque queimou tudo Esturricou o ovo, sabe? Então Ficou desse jeito, gente Então vamos comer Então vamos comer Pra ver se o gosto, né? Mudou uma coisa Ah, eu vou nesse porquinho fofinho Ah, eu vou furar ele Hum Tá gostoso Então não ficou bonito Como eu imaginava, gente Eu fiquei muito triste Eu vou ver, gente Eu acho que esse produto funciona Pra salsicha do Japão É, porque Então assim A culpa não é do produto, sabe? Eu acho que a salsicha brasileira É muito gordinha Então você não consegue encaixar ali É Tipo, ficou assim Fofinho Mas acho que não compensou tanto o trabalho É, então Eu não indico quando vocês acompanham Porque não vai funcionar A não ser que você tenha salsicha do Japão Aí você compra E agora sobre essa panela Se ela fosse grossa A gente ia provar É, mas é que tipo Ela é muito, muito fina Mesmo que ela fosse lisa Pra você pintar um ovo normal Eu também acho que não funcionaria Pra eu fazer minhas panquecas E meus ovos fritos Eu gosto da panela grossa Que a gente tem aqui em casa Que a cozinha é dele Essa aqui é muito fininha, gente Dá pra vocês verem, né? É muito fininha Então esse aqui pra mim Tá reprovado É, apesar de que dá pra ver Já que era fina Eu imaginei que esse material E ela fosse ótima, sabe? Tipo, que demorasse assim Pra... É Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Então vamos para Hora do beijinho Um super beijo pra Emily Mundo Lunar E Jezion Um super beijo, gente E um super beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau